Fala galera, King na área, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o que fazer naqueles jogos que você tá atrás, que nada deu certo, né? Tentar recuperar a partida e tentar fazer que ainda seja proveitoso, certo? Foi um dos vídeos que vocês pediram aí nos comentários, né? Que King, ensina a gente como jogar naqueles games que tá atrás, o que a gente faz com o que tá atrás e tal, papá. Então a gente trouxe aqui esse vídeo pra vocês, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora que bora! Agora, então vamos lá, o que a gente pode fazer em um jogo perdido? Então a gente vai ter duas linhas pra trabalhar isso, certo? A primeira linha é tentar aprender algo ainda na partida, certo? Tentar tirar, estranhar algo da partida e tentar voltar pra partida, certo? Então a gente tem essas duas linhas, é tipo, tentar recuperar um jogo que tá perdido e tentar aprender com esse jogo perdido. Primeiro ponto é que sempre que você estiver num jogo que a situação tá ruim, significa que algo de errado aconteceu ali. Óbvio, papá. Quando isso for a ver com você, tipo, foi um erro meu. Eu sou jungler, joguei mal no game, eu sou midf, deu midf, deu inimigo, ele deu muito roaming. Ou não deu os mias, os roaming dele conseguiu ter impacto. Ou top inimigo deu um TP muito bom e eu não acompanhei. Tipo, tudo isso pode ser uma falha sua. Pode ser falha de um teammate seu, mas a gente sempre só pode considerar aquilo que é uma falha sua, certo? Sempre que for um erro seu que manteve a partida daquele jeito, que fez a partida chegar daquele jeito, é interessante que você observe muito mais esse erro do que tentar aprender a recuperar a partida. Aprender a recuperar a partida ainda é importante, certo? Não tô falando pra você, tipo, esquece o que aconteceu depois dele do seu erro. Não, porque às vezes vai acontecer exatamente disso, de que é outro cara do seu time que fez a Kaquita. Mas você tem a mentalidade que, tipo, o seu time vai errar. É humano, vai ter erros ali, vai ter games que você vai estar na frente, vai ter games que você vai atrás. Mas é você entender o que você consegue fazer nesses jogos ali, que o jogo saiu do controle, não por você, que você vai conseguir extrair mais vitórias. Então a ideia é que quando for por você o erro, você tente mitigar pra que o erro não aconteça. E quando for com o teammate, você aplicar ali os conceitos desse vídeo, pra você tá conseguindo, assim, garantir algumas vitórias, ou tá pelo menos aprendendo um pouco mais com o jogo, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto de tudo é ganhar tempo e mitigar a desvantagem de recurso, certo? Esse ganhar tempo, ele vai por algumas frentes, certo? Sendo a primeira delas, simplesmente questão de tempo. Digamos assim, numa situação de jogo, opa, deixa eu fechar aqui, numa situação de jogo que você tá lá com farm even, pá, pá, o seu suporte tá com farm even na bot lane, né, o AD Carry tá com farm even na bot lane, e do nada o seu suporte morre. Isso foi 300 de gold pro AD Carry inimigo, certo? Vou colocar aqui 400 do First Blood, certo? O AD Carry se manteve na lane farmando igual. Ele tá com 28 de minions de farm, o AD Carry inimigo tá com, sei lá, 29. Só que ele tem aqueles 400 de gold plus. Nesse momento do jogo, quando eles derem back, tipo, se esse AD Carry aqui for forçado a dar back e esse AD Carry for forçado a dar back, esse cara vai ter, tipo, 500 de ouro, e esse cara vai ter 900 de ouro. Nesse momento, o AD Carry vermelho, ele tem praticamente o dobro de ouro desse cara. Então, nesse momento, esses 400 de gold tem um valor muito alto. Porém, digamos que você consiga, tipo, ficar de boa farmando, pá, 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 ficando even na lane até os 10 minutos, 10, 11 minutos, certo? Nesse momento, se você conseguir manter o farm, esse AD Carry vai ter, tipo, 3k e 300 de gold, e você vai ter 2.900. Ele tá na frente? Ele tá na frente, mas essa vantagem, ela foi mitigada. Você não deixou que ele aumentasse a vantagem. Isso que é muito importante de tentar inibir que vantagem do seu oponente saia do controle. Porque, às vezes, o cara pega ali 400 de gold, e aí você volta pra lane e fala, putz, agora eu quero matar o cara porque ele tá na frente. E daí você não pensa em uma troca muito boa, se expõe muito, acaba perdendo, e, tipo, esse cara já tá um pouco na frente ali, porque, nesse ponto, esses 400 dele no começo valem muito mais, ele vai ter 10 de AD a mais ali, com um long sword a mais, ou algo que ele tenha comprado, um attack speed, uma bota pra desviar de alguma skill shot. De todo modo, essa vantagem aqui, ele vai conseguir outra bate, aí vai virar 700, aí vai virar 1k, e daí vai acabar saindo do controle. Então, ganhar tempo e mitigar essa desvantagem de recursos é muito importante no jogo que você tá perdendo. Principalmente no L-game. No L-game é bem fácil você errar ali que as coisas saiam do controle. Certo? Outro ponto também, já no meio de jogo, né? Porque como que você pode ganhar esse tempo e mitigar essa desvantagem de recursos? Digamos que ali o time inimigo já esteja com 6k de gold de vantagem, estejam com muito tempo no mapa. O que você pode fazer, principalmente nos elas mais baixas, que a galera ignora muito, é trabalhar as waves da sideline, né? Sempre tá observando as janelas do mapa ali pra tá pegando uma wave na side, porque vai ser mais gold pra você, vai ser ali uns 200inhos pra cada vez que você vai na side. Então, tipo, ele é praticamente 1 kill. Certo? E, além disso, você vai manter as waves pressionadas, né? E ganhando tempo, porque em vez dos seus oponentes terem o tempo todo já focando, pá, vamos levar a torre, vamos levar a torre, eles estão preocupados com as waves que estão ainda longe, eles vão ter que puxar a wave primeiro pra chegar nas torres. Eu já consegui segurar muito o jogo, simplesmente, observando que o time inimigo não tava ligando muito pra sides, indo lá, puxavam a wave, daí rotavam pro objetivo. Certo? Só que é muito importante você pensar os times pra você fazer isso. Por exemplo, se você tem um dragão e você é o AD Carry ou Midlaner, você não vai querer... ou Jungler, né? Você não vai querer estar no top puxando um wave. Porém, se você é um top laner, você consegue fazer isso, você tem TP e você pode comprar um tempo pro seu time. Outro ponto também é, por exemplo, no barão. O time inimigo tá lá no barão, você sabe, a gente não vai contestar o barão. O que você pode fazer nesse tempo? Puxa o máximo possível as waves, porque daí você tira tempo do barão deles. Porque se você deixar a wavezinha no meiozinho aqui e tal, os caras vão vir do barão, vão resetar, às vezes já vão estar próximo à torre, eles vão conseguir usar imediatamente os barões que eles têm na torre. Porém, se vocês puxam o wave o máximo possível enquanto eles estão no barão, né? A do topo é meio difícil porque eles vão estar muito próximos, mas se você consegue puxar o máximo possível, vai ser mais lento, porque daí pra eles puxarem a wave até chegar à torre, eles vão ter que puxar tudo, vão ter que esperar a wave andar e se você consegue comer ali os 40 segundos, né? do barão dos caras e já é bem interessante pra você. Isso, fora o recurso que você consegue também estar pegando nesse meio tempo. Ok? Então, esse ponto aqui, ele é muito importante pra você conseguir se manter vivo numa partida que está muito ruim. Outro ponto, trocar objetivos em crossmap. Eu usei o exemplo do barão. Os caras estão pegando o barão aqui. Beleza, aí vocês pensam, a gente não consegue lutar com os caras, os caras estão muito fortes, o terreno ali está controlado por eles, eles têm visão em tudo quanto é lugar. O que a gente pode fazer nesse momento? Pensa se tem algo no mapa que você pode pegar. Tá, os caras estão no barão e a gente não vai contestar. Esquece isso aqui, então. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma T1 do bot que a gente não pegou ainda, um goldzinho, um espaço no mapa. A gente pode tentar puxar aqui o mid, pegar a torre do mid, a gente pode pegar um dragão, a gente pode roubar a jungle deles, a gente pode farmar essas waves que estão aqui e já puxar, igual eu falei no exemplo anterior. Pega algum objetivo no mapa, faz um controle de visão, tira a visão dos caras enquanto eles estão lá dentro, pega um espaço, tira uma torre, pega um dragão, pega um espaço na jungle, faz alguma coisa no mapa. Mesmo que não seja tão valioso quanto aquele que eles estão pegando, os caras estão na frente. Se você não consegue contestar, pelo menos pega algo em troca, mesmo que seja uma bobeirinha. Certo? Porque isso vai se tacando. Então, tipo, é o cara pegando o dragão aqui e você pegando a torre do mid, é o cara pegando o barão e você pegando a torre do bot, é o cara vindo aqui na T2 do top e vocês não conseguem defender, give a T2 do top e, sei lá, farmam mais um wave aqui no bot, depois defende na T3, mas você pegou tempo, tipo, puxou a wave aqui, não vai ter, tipo, todas as waves entrando na base ao mesmo tempo, sacou? Tipo, você faz alguma coisa mesmo que seja mínima para garantir um pouco mais de recurso e ganhar um pouco mais de tempo no jogo e também trocar por algo, não ficar só perdendo. Porque se você só fica observando, ah, os caras pegaram o barão, barão, beleza, aí vocês ficam aqui chupando o dedo no mid, pá, os caras depois pegam o dragão, os caras pegam todos, os caras puxam todas as waves, vocês ficam giveando tudo, porque, tipo, ah, toma atrás, não luta, não luta, joga safe e vocês não vão ter nenhuma chance de voltar para a partida. Certo? Agora, outro ponto é nunca entregar a sua visão completamente. Uma coisa que eu vejo muito comum é que quando os times estão atrás a visão desliga, talvez só o suporte ele guardando e ainda a visão que ele guarda de forma muito superficial, muito recuada. Nunca give a sua visão completamente, porque isso, além de dar espaço para o time inimigo criar mais em cima de vocês e usar essa vantagem que ele tem, também tira a oportunidade de vocês criarem emboscadas e armadilhas, né? Porque se vocês, digamos assim, os caras estão no barão, ok, a gente não consegue contestar a visão se eles entram, mas os caras estão no barão, a gente vem aqui, limpa a visão deles dessa área, certo? E guarda aqui. Reseta, pá, pá, guardou aqui, a gente guardou os dois lados da jungle, os caras vão vim de barão full, puxou as waves, a gente tem visão e os caras estão vindo. Ok, com o meu tempo aqui dos caras puxando, o que é que eles vão querer fazer depois? Eles vão querer controlar a visão. O que é que vocês podem fazer nesse tempo? A gente pode, por exemplo, tem uma pink aqui, senta nessa pink, o primeiro cara que entrar aqui, a gente gasta tudo, mata ele e recua. Você comprou tempo, matou um cara, tirou um barão, continua controlando na wave, vai acabar o barão dos caras, você volta, sacou? Então, esse tipo de situação, nunca entregar completamente sua visão, é muito importante. Então, mesmo de opção que você está atrás, é muito importante que todos os jogadores, não só o suporte, estejam comprando pink, usando as lentes, certo? Posicionando a doada, ajudando o suporte a entrar, para tirar a visão e colocar a visão também. Isso é muito importante, porque isso ajuda você a evitar de tomar emboscadas e armadilhas, e também ajuda você a criá-las. Certo? Outro ponto aqui é evitar confrontos diretos, que você sabe que vai perder, isso aqui é bem importante. Vamos falar lá do exemplo do barão, você observa que o time dos caras estão com uma taxa muito grande, a luta deles é melhor, eles têm ultimates melhores ali para aquele momento, ou então eles não gastaram, e vocês já tiveram que gastar, certo? E você observa, aqui é uma luta perdida, não cumpra essa luta, vai ser pior, porque daí eles vão pegar ainda mais recursos, eles vão ter mais espaço, esse tempo na frente que eles têm, se eles vão perder o tempo de puxar a wave, então não vai ter aquilo de eles perder tempo do barão, eles vão resetar e imediatamente puxar, às vezes eles não vão precisar resetar, porque vocês morreram tudo aqui, eles vão conseguir puxar a torre imediatamente, e daí vai criar um efeito de bola de neve muito maior. Não estou dizendo que vocês nunca vão contestar nada, só que se você entende que aquele confronto é um confronto perdido, evita, certo? Mas ainda assim, aproveitar as oportunidades que surgem, não ter medo de errar. Então digamos que assim você percebe, pô, a gente está muito atrás, mas depois do barão aqui, três caras foram base, e a bot lane dos caras vieram puxar a wave aqui do mid, que a gente puxou. Puts, só tem dois caras aqui. Comita tudo, nem que tipo, mano, você vai errar talvez, mas tipo, comita, porque você já está atrás, já está na situação do jogo, que algo de muito errado aconteceu, certo? Já está na situação do jogo, que para vocês ganharem vai ser muito difícil, então, vocês vão ter que fazer um pouco mais, tipo, só jogar safe não vai te trazer para a partida de volta. Então é o momento que talvez um Nautilus tentar um flash hook, uma carry do mid aqui, certo? Talvez um mal fit também flash hook, talvez um TP flanco do top laner ali, já tipo, tentar surpreender e fechar os caras. É o momento de gastar recurso, não ter medo de errar, não ter medo de gastar recurso, e tentar ganhar um pouco de tempo, ganhar um pouco de espaço. Vocês tiram dois caras do time inimigo aqui, do barão deles, eles vão ter três caras só no mapa, os dois vão estar mortos, certo? Eles vão ter menos prioridade, para conseguir puxar essa pressão das waves, então as vezes que já puxaram, já vai ter menos pressão deles para puxarem, eles vão ser obrigados a jogar defensivo até esses dois caras voltarem para o mapa, vocês pegarem o recurso e ganharem o tempo, que é de novo o primeiro objetivo, certo? Então, não pode ter medo de arriscar e tentar algumas oportunidades que surgem. Obviamente, de novo, não é você, tipo, meter o louco, ah, vamos arriscar uma luta aqui, mas tipo, não é ser louco. Se o cara vai ganhar de você, você tem certeza que o cara vai ganhar? Mano, não vai. Agora, se você percebe que ali é uma oportunidade que vocês podem estar abusando, oportunidade que vocês podem estar criando algo, vocês podem ganhar algo com aquilo, não tenha medo de tentar, ok? A não ser que a sua composição realmente dê um outscale imenso no oponente, jogar safe, givar tudo, dificilmente vai te dar uma vitória. Então, esse é um ponto muito importante que é o que eu mais vejo falar na solo queue. Ah, mano, giva isso, ah, joga safe, papá. Se o bot lane está perdendo, o teu top está perdendo, o teu mid está perdendo, o teu jungle está perdendo, jogar safe não vai fazer vocês ganhar, cara, porque eles vão ficar pegando recursos que vocês não estão tentando nada, vocês não estão tirando espaço deles, eles vão pegar alma, eles vão pegar barão, eles vão farmar free, eles vão ter tempo na frente, eles vão tacionar primeiro, eles vão fazer jogadas e vocês vão só perder o jogo sem jogar a partida. Agora, se você tem uma composição ali que escala muito bem, sei lá, um caçadinho no mid, um anive, que precisa de tempo, uma vene e tal, talvez jogar safe seja o caminho mesmo, porque, tipo, você já tem um L game mais fraco, está num momento ruim, que está atrás, então, não é como se vocês tentassem algo que fosse dar certo, a probabilidade de vocês encontrar a oportunidade é muito baixa, mas vocês ainda assim querem aquele, opa, querem aquele ponto inicial, né, de ganhar tempo, porque você quer ganhar tempo para esses campeões ali que precisam dele, escalar e voltar para a partida, certo? Então, isso aqui são as dicas principais que vocês precisam estar entendendo para mesmo o jogo perdido conseguirem ainda extrair da partida, certo? Por último, ter a mentalidade de absorver o que ainda pode ser treinado na partida, certo? Aprender a voltar de jogos perdidos vai te ajudar a subir com mais facilidade. Então, assim, o jogo está um puto jogo perdido e tal, o que você pode tentar? Mano, eu vou tentar aqui nesse jogo trabalhar melhor esse controle de wave, criar slowpush nas sides, fazer ganhar tempo e eu vou treinar esse controle aqui. Putz, não acertei, eu puxei a wave aqui, mas ela já deu bounce aqui e já está na nossa torre de novo. Putz, como é que eu faço correto? Você vai treinar, você vai absorver conhecimento com isso. Ah, quando os caras estão com o level na frente e eles derrubam a torre e as tropas deles ficam mais fortes, então, eu consigo só acertar um slowpush aqui normal, vou ter que puxar isso mais hard, porque senão o wave só vai voltar muito rápido. Então, esse tipo de conhecimento você consegue aprender mesmo em jogos perdidos, você está utilizando para aprender algo. Ah, vou tentar fazer essa trade aqui no cara. Eu vi lá na live do Faker que tinha um cara 10-0, mas ele de Akali conseguiu fazer a trade desse jeito e ganhou a troca mesmo assim. Você pode tentar, sacou? Você pode tentar, você pode arriscar, você não precisa ter medo, você vai estar usando para treinar e aprender algo com a partida, testar o limite do campeão às vezes, testar a manipulação de wave, certo? Testar como, aprender como você controla a visão com os caras limpando e pressionando o tempo todo, você como suporte, o que é que pode fazer? Putz, vem aqui e controla a visão. Os caras vêm e controlam de novo, só que tipo, você está muito mais próximo da sua base do que o suporte inimigo. O que é que você faz então? Está atrás, os caras estão controlando a visão, vou aqui, boto minha visão, pá pá, reseto, o cara vai limpar a visão aqui, só que para ele ir base e voltar para cá, ele vai levar muito mais tempo do que eu ir base e voltar aqui. Eu vou aqui e tiro a visão e controle de novo. E fica nisso, reseta, controla a visão, reseta, controla a visão. Como que você treina isso? Jogo perdido. Jogo perdido você consegue, como suporte, estar treinando esses resets rápido e controle de visão. Ah, os caras estão pressionando o full kicking, eu não consigo ter espaço para entrar na jungle e controlar a visão. Beleza? O que é que você faz? Reseta, controla a visão, mas você vai comendo visão aos poucos, pega o visão aqui, pega o visão aqui, sei lá, pega o visão aqui, pega o visão aqui, pronto. Aqui agora eu já sei que eu posso pisar aqui, aqui eu já posso pisar porque eu sei que aqui não vai ter um cara escondido para me matar. O que é que você faz? Você reseta e agora que você tem essa visão aqui, você consegue andar aqui e botar um wide aqui e aos poucos você vai comendo visão, você vai entrando, acabou menos o wide, vou de novo, reseto o base, vou lá e vou comendo visão, vou avançando até chegar no rio. E isso vai dar espaço para o seu time criar oportunidades. E de novo, isso como que você aprende, você aprende exatamente fazendo em jogos que você está perdendo. ter mentalidade de absorver o que ainda pode ser treinado e aprendido na partida é muito importante para aquele estompe ali não ser só mais um estompe e ser realmente uma experiência que vai te levar para cima, certo? Espero que tenham gostado da dica, galera, do vídeo aqui de hoje. Deixe seu like aí, seu comentário, não se esqueça de inscrever no canal para estar recebendo aí as notificações de quando a gente lança vídeo novo. Lembrando que a gente tem vídeo toda semana, pode deixar nos comentários aí mais dicas do que vocês querem estar recebendo aqui no canal. E é isso, até a próxima, valeu, é nóis!